Olá, aqui é o Master Coach Felipe Lima e eu tava conversando com os nossos coaches e ele me fez essa pergunta Felipe, vem cá, como que é a vida de um coach? E eu comecei a contar pra ele e depois de uma breve conversa ele conseguiu entender como o coaching me fez um milionário e se você parar pra pensar assim algumas pessoas ficam curiosas sobre quanto que se consegue fazer de dinheiro em processos de coaching eu sempre pensei o seguinte, que eu tenho que vender, bem vendido, algo pra o dono da Ferrari, pra o dono da Pajero Flu pra o dono de carros menores, só metaforicamente falando pra eu poder atender de graça as pessoas que andam a pé, que não tem nem carro e é interessante porque algumas pessoas me perguntam assim vem cá, fala sério, como que funciona a vida de um coach? e como que você consegue fazer isso, render na sua vida? como que consegue transformar na sua vida? e diante dessa pergunta eu comecei, eu falei, olha, peraí a gente vai falar sobre dinheiro, tá? e é uma curiosidade que as pessoas têm mas antes de a gente falar sobre dinheiro eu quero que você faça a seguinte matemática é uma conta mesmo, numérica pare pra pensar sobre todos os prejuízos que a sua indisciplina te traz primeira pergunta é de 0 a 10, qual o seu nível de disciplina? pra fazer as coisas acontecerem na sua vida pra que você tenha disposição física e mental pra você agir de forma estratégica focada pra fazer aquilo que realmente importa na sua vida dar certo e aí você parando pra pensar assim quais são os prejuízos da sua indisciplina da sua própria astinação da sua falta de foco da sua falta de estratégia pra fazer dar certo até dar certo e aí, se você parar pra pensar em tudo que você perde com isso quando você pensa nas ferramentas de coaching em tudo que eu poderia ganhar na minha vida se a minha disciplina fosse uma disciplina faixa preta fosse uma disciplina aço puro fosse uma disciplina que é outra tatuagem aqui do braço nota 10 uma disciplina pancada pra acordar pulando da cama na alegria de viver de buscar a minha excelência um dia de cada vez na realização de todos os meus sonhos quais são os prejuízos que você tem por não ter disciplina? e quando você bota nessa matemática o último item que vai entrar nessa conta é o dinheiro mas coloca nessa matemática porque depois que eu comecei a entrar em contato com as ferramentas de coaching a minha disciplina subiu de forma absurda e tudo que eu enfio na minha cabeça e que eu vou fazer na minha vida dá certo eu faço dá certo até dar certo não de primeira não de segunda não de terceira não sei mas eu bato até cair e as coisas começam a acontecer na sua vida então para pra pensar sobre o quanto que você ganha na vida quando você tem disciplina foco estratégia algumas pessoas falam ah eu não consigo passar no meu concurso porque eu não tenho disciplina quanto você ganharia por mês se você já tivesse passado no seu concurso e aí soma tudo isso e já coloca nessa matemática e aí quando a gente fala de disciplina vem a causa da disciplina que são os processos que geram ansiedade insegurança falta de autoconfiança quanto custa para você não confiar em si ter medo do futuro culpa do passado se preocupar com a opinião das outras pessoas muita gente vive uma vida com base na opinião no medo do julgamento alheio e às vezes tem gente que se revolta e aí vive uma vida para calar a boca das outras pessoas eu me mantenho gordinho para provar que eu tenho valor mesmo gordinho ah mas isso prejudica a sua saúde tá mas pelo menos eu estou calando a boca deles e aí muitas pessoas persistem só para calar a boca dos outros e persistem num caminho que não tem coração as pessoas falaram você vai desistir eu não vou desistir mesmo que isso não signifique nada para mim só para calar a sua boca olha o prejuízo disso o prejuízo da timidez quantas coisas você já não perdeu na sua vida por força por conta da insegurança da falta de autoconfiança quanto custa para você perder a fé e aí vem o desânimo e aí o desânimo traz a procrastinação a indisciplina quanto custa para você se culpar pelos seus erros se julgar negativamente às vezes eu pergunto para as pessoas como é que você se sente diante das suas reprovações e insucessos e as pessoas me falam assim eu me sinto desse jeito quanto custa você não se sentir desse jeito pode somando nessa conta e daqui a pouco a gente chega na parte financeira mas perceba que quando a gente usa as ferramentas de coaching a gente pode usar essa arma que é a nossa mente em nosso favor e não para atirar no seu pé quanto custa você parar de ser o seu pior inimigo e passar a ser o seu melhor aliado porque às vezes as pessoas sabem o que precisam fazer tem todas as condições necessárias para fazer e dar certo na vida delas seus objetivos mas não fazem por alguma razão elas se perdem elas se travam elas se paralisam elas procrastinam elas perdem o foco de alguma forma pelo medo de se frustrar novamente pelo julgamento auto julgamento pancada as pessoas vão amassando a sua auto imagem e quando a gente tem uma auto imagem pequenininha a autoconfiança também não fica grande e sem autoconfiança a gente enfrenta a vida sempre com medo dela e o medo paralisa a gente o medo faz com que a gente entregue para a vida muito menos do que a gente tem para entregar às vezes as pessoas estão preparadas para ter sucesso na vida elas fazem tudo o que tem que fazer mas elas não confiam em elas mesmas e a perna treme e aí você cai naquela frase enquanto você não souber o seu valor a vida não vai te dar tudo o que você poderia ter você precisa ser a primeira pessoa do mundo a saber o seu valor e vai somando tudo isso no coaching também a capacidade de você aproveitar seu tempo de você gerenciar o seu tempo de você poder fazer o seu dia organizado estrategicamente focado para conseguir colocar no seu dia todas as ações importantes para a sua vida não só focado nisso aqui e esquece o resto porque o resto vai interferir nisso aqui e às vezes você fala assim eu quero ter sucesso na minha carreira e você ignora o resto e o resto desanda e vai interferir nisso fácil relacionamento sua vida social sua saúde física e mental as pessoas hoje em dia dedicam muito pouco tempo para a saúde mental sabe quanto que custa a sua ansiedade para você os prejuízos e soma nessa conta quantas noites de sono você não perde quanto cansaço cansa ansiedade cansa angústia cansa é um gasto de energia emocional Augusto Cury tem até um índice para isso é um gasto de energia emocional inútil quanto custa o estresse quanto custa sofrer por antecedência quanto custa se preocupar quanto custa os seus medos quanto custa a sua culpa quanto custa você não conseguir se relacionar bem com as pessoas e aí muita gente passa a ser o inimigo do seu cartaz de sonhos às vezes marido, mulher namorado, namorada pais quando os pais não entendem o valor do sonho dos filhos parece que eles viram inimigos do sonho dos filhos e aí o pau canta o couro come a casa cai o bicho pega com as ferramentas de coaching você consegue transformar as pessoas em seus aliados ou se blindar para que absolutamente nada e nem ninguém tire o seu equilíbrio interno quanto custa isso e aí eu conversando com o meu coach eu comecei a explicar essas coisas que eu perdi muita coisa na minha vida pela timidez eu só fui conversar com o William Dolo sobre o meu livro porque eu já tinha superado a timidez eu estava autoconfiante mesmo passando fome e até com uma carta de suicídio escrita no bolso que depois graças a Deus eu rasguei e superei isso mas eu confiava que ia dar certo tinha aquela pontinha de fé por isso que eu não fiz bobagem porque se eu perdesse a pontinha de fé vem o desespero quando você perde a fé vem o medo vem o desespero vem você simplesmente senta no chão e fala pra que eu vou andar se não funciona se eu estou tentando 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 e as vezes o resultado é só pior 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 se a cada dia a minha vida piora e as vezes a gente se faz sozinho olha quantas estratégias eu paguei um preço caro e quase me custou a minha vida as estratégias de coaching salvaram a minha vida só com esse detalhe aprender coaching aprender as ferramentas que me ajudaram a usar a minha mente como uma arma em meu favor salvou a minha vida quantos milhões valem a minha vida? não tem preço quantos milhões valem a minha paz de espírito? meu casamento feliz com a minha esposa a minha relação boa com a vida a minha paz de espírito e acontece o que acontecer aqui fora eu consigo manter a minha paz e ainda quando alguma coisa muito grave acontece que me pega de surpresa e eu caio e eu perco a minha paz eu consigo reestruturar a minha paz de espírito com agilidade e com velocidade eu não passo o tempo todo na sofrência bebendo escutando pavo quanto custa? você desenvolver a sua paciência inabalável a sua paz de espírito para que ninguém nada tire o seu equilíbrio a sua autovalorização para que você saiba o seu valor não é que você é perfeito o arrogante não eu não sou perfeito ninguém é mas eu posso ser cada vez melhor valorizar a minha história me valorizar valorizar as minhas ações para que eu confie em mim para que eu confie que eu posso fazer dar certo até dar certo e até a gentileza sabe para você não se julgar para você não ser tão duro consigo mesmo e quando eu estava conversando com o meu coach a gente não chegou nem na parte financeira e ele olhou para mim e falou poxa Felipe de fato você é um milionário porque um dos itens mais importantes que eu vejo no processo de coaching às vezes é a capacidade de sorrir tem um filme que chama Antes de Partir em inglês é The Bucket List Morgan Freeman é um dos atores desse filme e o subtítulo do filme é Encontre a Alegria de Viver e essa é uma riqueza que me torna milionário só esse item também fora o item de ter conseguido salvar a minha vida de uma depressão pancada fora todos os itens que me trouxeram sucesso na vida que me souberam me ensinaram a viver uma vida leve é encontrar a alegria de viver um dia de cada vez é me manter olhando a vida viver a vida olhando para ela com os olhos de uma criança que acaba de ganhar um brinquedo novo encontrar a alegria de viver me torna um milionário porque um tanto de coisa sabe agrega um valor no coaching dinheiro mesmo vai dinheiro eu não teria o padrão de vida que eu tenho hoje eu não viveria no condomínio que eu vivo hoje eu não teria os carros que eu tenho hoje eu não faria as viagens que eu faço hoje eu não teria o padrão físico material notebook que eu tenho hoje para editar aulas para fazer aqui é caro a câmera que eu gravo vídeo é cara isso me dá um padrão de vida mas eu percebo que isso são itens importantes só que muito mais importante que isso é o meu mindset é encontrar alegria ao acordar ao longo do dia ao tomar meu banho ao cumprir a minha dieta e valorizar as pequenas coisas da vida eu me sinto um milionário quando eu pego um sabonete e rasgo ele e abro o sabonete porque um dia na minha vida eu não tinha sabonete e todos os dias que eu pego um sabonete e eu rasgo não é todo dia que eu faço isso lógico mas assim uma vez por semana sei lá quando o sabonete está ficando fininho eu já pego um sabonete e rasgo e eu me sinto foda porque um dia na minha vida eu não tinha sabonete eu não tinha grana para comprar sabonete eu passei fome e pelo meu orgulho eu me fiz só não pedi ajuda para ninguém para irmãos para pai para mãe para amigos eu passei fome calado sozinho quietinho e depois eles me perguntaram por que você não pediu ajuda eu falei eu fiquei com vergonha vocês falaram para mim que ia dar errado e vão dizer para mim ai deu errado tá vendo tá vendo tá vendo eu cometi esse grande erro mas eu aprendi hoje em dia quando eu passo por alguma dificuldade na minha vida em algum aspecto dela eu já peço ajuda eu já olho de lado e já falo opa me ajuda por favor você me ajuda por favor você me ajuda por favor você pode me ajudar calçar a sandalinha da humildade e dizer eu posso pedir ajuda não é feio pedir ajuda feio é matar roubar receber propina dinheiro sei lá feio é prejudicar os outros mas pedir ajuda tem humildade de pedir ajuda quanto custa isso se você somar isso sabe junto com a alegria de viver tu vai acordar com um sorriso leve feliz e apesar das dificuldades porque todo mundo tem dificuldade às vezes tem gente que fala pô Felipe parece que você tem uma vida perfeita você está feliz sempre eu estou feliz sempre é muito raro um dia que eu não estou feliz e quando eu não estou feliz eu tenho um mecanismo para fazer voltar essa alegria de viver para me conectar com o prazer das realizações que eu já tive do que eu faço hoje e do que eu vou conquistar amanhã porque eu sempre sonhei muito alto e eu sempre realizei mais alto ainda quanto custa para você sonhar e realizar muito mais do que você sonhou não tem preço é por isso que eu me sinto um milionário e algumas pessoas estranham no meu cartaz de sonhos porque tem uma meta de faturamento mensal no meu cartaz de sonhos de 2 milhões de reais e depois que eu comecei a gravar vários vídeos eu tenho 200 vídeos gravados em inglês que eu comecei a fazer sessões de coaching em inglês atendendo pessoas da Europa Estados Unidos Canadá Austrália eu já começo a revisar essa meta minha para ver se a gente não coloca 2 milhões de euros ou 2 milhões de dólares uma frase do Laís Ribeiro que eu achei muito legal que diz assim mire na lua se você errar você vai estar entre as estrelas eu sempre sonhei alto e eu sempre realizei muito mais quem sabe eu não consigo 3 milhões você tem essa ganância isso não é ganância é ambição é ambição porque eu sei que eu posso mas do fundo do coração eu nem me imagino gastando esse dinheiro todo digamos que eu consiga digamos que algum dia eu consiga um patamar de 200 mil reais por mês eu não vou ficar frustrado é uma meta bacana e talvez eu nem consiga gastar esse dinheiro todo mas eu sei que é possível e talvez isso me permita ter mais tempo livre ainda para eu brincar com meu cachorrinho com os meus filhos que um dia hei de ter é um item top do meu cartaz dos sonhos tem até o sapatinho do Rafa ali tem outro item da minha filha também e a gente desenvolve essa capacidade de olhar para a vida com o coração leve a cabeça focada naquilo que vai trazer resultado é a alegria de viver com o prazer da realização com a pancada da disciplina e a leveza da ausência do domínio completo de tudo que poderia gerar ansiedade e se por todos esses itens você ainda não me acha um milionário por tudo que eu te falei para você os prejuízos que as técnicas de coaching me privam que eu tive esses prejuízos e eu consegui parar de ter como é que eu teria? não, tive tive indisciplina tive ansiedade grande tive depressão fiz a carta de suicídio escrevi ela pai, mãe, tchau e outras tantas coisas ruins que aconteceram no passado eu eliminei isso da minha vida e eu criei um tanto de coisas boas para buscar o meu sucesso as minhas realizações e cumpri a missão que eu acredito que Deus me deu na vida seguir o caminho que tem coração não ficar no caminho cômodo no lugarzinho lá confortável se você por tudo isso ainda não me acha um milionário no dia que você conseguir o seu sucesso financeiro se você estiver sofrendo com essas coisas negativas que eu acabei de citar se você não tiver as coisas boas como a alegria de viver a gratidão enfim todo um mindset positivo para você interpretar a vida de uma forma pancada de uma forma super mega extraordinária e você conseguir perceber a maravilha de abrir um sabonete talvez de fazer uma refeição no dia que você tiver o seu sucesso financeiro você será um miserável será uma pessoa pobre será uma pessoa que só vai ter dinheiro no meu condomínio aqui tem pessoas muito gentis que você está correndo aqui num condomínio um condomínio fechado tal, bonitão bonito assim sabe, parece aquelas coisas com o condomínio americano e e tem pessoas também que passam naquela naquele carrão né e você dá bom dia e o cara nem responde o vidro do cara estava baixo ele escutou você falar bom dia bom dia bom dia aí eu falo bom dia para todo mundo às vezes é como um coach meu falou poxa Felipe às vezes o seu sorriso é o único sorriso que eu recebo no dia seja gentil com as pessoas para algumas pessoas a sua gentileza vai ser a única gentileza que elas vão receber na vida e uma pessoa isenta de gentileza é uma pessoa muito pobre uma pessoa que não sabe sorrir e valorizar as razões que você tem para sorrir e não as que você tem para chorar é uma pessoa muito pobre eu queria te transformar num milionário e se você na classificação lembra que eu falei no começo desse vídeo da Ferrari dos carros menores e tal e do cara que não tem carro que anda a pé se você é uma pessoa que anda a pé e você não tem condições de investir no processo de coaching se você tem condições de investir no processo de coaching eu te dou a minha palavra nunca ninguém que fez um processo de coaching comigo completo direitinho prestando atenção fazendo direitinho tudo que a gente pede nunca ninguém 18 anos chegou para mim e falou assim não valeu a pena esse investimento algumas pessoas falam ah é caro o processo de coaching cara é ser a miséria que você é cara é ter essa indisciplina que você tem cara é essa vida medíocre esse mindset medíocre que você tem e talvez você vai ser uma pessoa medíocre a vida inteira não vai nem perceber isso e vai arrumar um empreguinho de merda e vai ficar ali o tempo inteiro se conformando e você podia ser muito mais você podia fazer muito mais para você para sua família para as pessoas que você ama você podia realizar muito mais os seus sonhos não é questão de ganância eu quero ficar não mas você realizar aquilo que seu coração pede como seria se você tivesse mais na sua vida daquilo que seu coração pede encontrar a alegria de viver enquanto você conquista isso não só na hora que conquistar você encontrar uma felicidade igual a felicidade da conquista a felicidade da jornada como seria ajustar isso aqui e aqui dentro para que você faça acontecer as coisas aqui fora se você quiser conhecer mais sobre os nossos processos de coaching manda e-mail para a gente a gente marca uma entrevista gratuita para que você possa conversar entender como o coaching pode tornar você um milionário também para eliminar as coisas que causam prejuízo gigantesco na sua vida para criar um monte de coisas boas que vão trazer realizações pancada foco energia disposição física e mental disciplina estratégia e alegria de viver enquanto você faz dá certo até dá certo tem o nosso canal do youtube são dois canais o Gênes Aprendizagem o Sou Gênes Oficial tem o nosso facebook que a gente posta um monte de coisa legal tem o nosso instagram tem o periscope coach felipe lima tem o instagram arroba master coach tem o nosso blog . sougênes.com.br dentro do site sougênes.com.br tem um monte de aula gratuita vai lá e pega não é pouco conteúdo eu vou te falar eu sumei os conteúdos dos dois vídeos dá quase 800 vídeos tudo bem que não são cursos estratégicos com estratégias completas começo, meio e fim como o Gênes Clube é mas é muito conteúdo interessante eu te dou a minha palavra se você colocar em prática você vai começar a ter resultados na sua vida você vai começar a lidar melhor com a ansiedade e eliminar tudo que te trava de uma vida mais leve cheia de energia de alegria de viver e principalmente de realizações você entendeu porque eu sou um milionário todos os dias eu trabalho assim descalço de bermuda camisa de time de futebol tenho tempo livre pra brincar com o meu cachorro pra curtir a minha esposa pra viver uma vida leve feliz pra ir pra academia pra fazer tudo aquilo que enche o meu coração de alegria de viver tenho tempo pra trabalhar também tenho tempo pra estar com a minha equipe se você não entendeu ainda vai fazer muita diferença na sua vida quando você entender quais são as características os itens que vão te tornar um milionário tem dinheiro também na história não é pouco não graças a Deus gratidão mas o melhor está por vir em todos os aspectos um abraço pra você espero ter te ajudado ter te inspirado com esse vídeo de hoje tá bom se você gostou do vídeo curte aí compartilha com os amigos desde já agradeço porque essa ação de curtir e compartilhar nos ajuda muito 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 é sempre uma alegria poder receber as suas indicações e compartilhamentos e curtidas também beleza um abraço gigantesco aprenda a usar essa arma aí tá e enche essa cabeça e o coração de coisa boa que não vai ter espaço pra mais nada valeu tchau tchau